Este vídeo é patrocinado por Games4Fun Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Fase de preparação, vamos procurar a bomba Cara, pra você ter uma noção, eu não sei nem aonde que é a entrada deste local É, pra te ver o nível, né Tá, parece ser um clube de motociclistas Cara, eu nunca vi esse mapa Tem um pole dance aqui, Lion Vamos dançar, vem cá Vem cá, vem aqui comigo, é onde eu tô Mano, o objetivo da bomba agora não é o principal Pole dance é o principal Já tô chegando aqui, cara A gente tem 15 segundos pra dançar Aqui ó, pronto, vamos dançar sensualmente Só um pulinho, que delícia Tô subindo no cano, cara Tô subindo no cano aqui, ó Mano, vou tentar subir no cano Ah, tragou Tá, beleza Pelo menos a gente tem uma bomba Como você pode ver, cara O jogo não é importante O importante é o pole dance Então, o foco do game, na verdade É sensualizar Exatamente Isso é o verdadeiro foco do Rainbow Six Cara, eu vou seguir os brother Eu não vou nem... Eu também vou seguir os brother Não tem aquela... Ó, o cara tá abrindo aqui Vou sair da frente Lembrando que você está acabando Ó, os caras estão ali embaixo Lá embaixo tem um cara, eu já vi Tem um... Ó, eu vou... Eu vou explotar o cara Drone pronto pra ação Drone pronto Deixa eu dropar um outro drone aqui Ó, explotei um já Ó, tem um cara aqui no final mesmo Eu acho que eu vou pelo lado de fora, velho Tá, mataram um aqui Eu vou pelo lado de fora E vou explodir as paredes Drone só que quase pronto Tem um cara Aqui, ó Eu abri uma porta aqui, velho Morre Aí, matei Matei um também, Lion Aí, cara, aí, ó Caraca, mano A gente agora tá detonando Só falta... Um Vai... Vai pra carga, cara Vai pra carga Mano, o que que tá acontecendo com a gente? A gente, velho A gente virou uns pró aqui, cara Help, eu fui avistado Caraca, mano Eu tô sendo avistado Cadê a câmera? Eu levantei um amigo, cara O desativador foi recuperado Tá, cara Vem cá, ó Eu vou abrir uma... Vou abrir aqui, ó Eu vou abrir aqui, ó Olha só Tá me olhando? Eu vou explodir o bagulho com o reforço aqui, velho Calma Já viu, cara? Já viu, cara? Matei GG Boa, Wai Você matou o cara, velho Que isso, cara? Caramba, a gente já matou mais do que a gente já matou até hoje, cara Na vida inteira Boa Olha, HSzinho Muito boa Finalmente, cara Finalmente a gente fez pelo menos uma rodada boa, velho Uma coisa a gente... Pelo menos uma vez a gente foi útil Ô, legal, mano Essa partida aqui, ó Já pode mandar lá pro... Highlights do Rainbow Six Certamente, porque o que a gente fez a gente foi porcaria nenhuma, mas... Mas foi bom É que assim, pra você que deve estar vendo e falando assim Nossa, eles estão comemorando porque mataram duas pessoas Cara, eu não matava ninguém Eu instalei esse jogo ontem Eu matava o meu time Eu instalei esse jogo ontem, cara Acabei de fazer o tutorial Eu não faço ideia Exatamente Deixa eu ser feliz, cara Eu não sabia nem que dava pra customizar a arma Pra você ter uma noção Né, cara? Mas nessa rodada a gente jogou bem, Lion Muito bem, cara É, cara, cara Cadê você? Cadê você? Vem cá Olha pra mim, olha pra mim Aqui atrás de você, cara Aqui, ó High five, cara Cara, tu é bonito, velho 1, 2, 3 High five Porra, por que você me deixou no vácuo? Eu não sei botar faca, velho É o V, cara É o V 1, 2, 3 High five Não é o meu V Eu mudei o meu V Meu Deus, White Seu inútil Eu não vou conseguir te ajudar E a gente perdeu tempo, cara Não, cara A gente tá treinando os high five, cara Vale a pena Caraca, o drone aqui, cara Caraca, o drone aqui, cara 5 segundos contado Eu devia tá... Aqui, ó Devia tá fazendo isso Eu vou botar uma barricada Beleza Tá reforçado aqui Eu ganhei uma conquista, cara Eu sou serralheiro Boa, cara Você merece Você merece, é ótimo Fez por onde? Aí sim, soldado Eu vou tá quebrando umas coisinhas aqui Já botou reforço nas paredes? Se não botou, bota duas aqui do lado Já, já botei, cara Tá brincando de BBB Eu acho que eu vi alguém Não Cara, eu vou ficar bem safe aqui Bem de boa Olhando nas câmeras Ó, matamos alguém Caraca, tá todo mundo aqui, cara Todos estão aqui em cima Que bom que eu tô bem longe daí Caraca Já morreu? Não, né Não, não Mas estão exatamente em cima de mim Os três Joga safe, velho Joga safe que a gente tá com a zero A gente tá com a vontade Tão avançando aqui Ó, o cara aqui Tem um cara aqui, cara Eu tô no bom IB Boa time Mataram Cara, que tenso Tô fazendo nada, mas É, mataram Agora vamos pra cima Agora vamos morrer Vamos matar Vamos dar team kill Vamos dar team kill Vamos atacar nos caras Eu não sei nem por onde procurar Eu diria que é nessa região Que você tá, cara Acho que ele vai dar a cara Aqui em cima Pô, a música tocando é boa, cara Você foi visto Tá, não tem ninguém aqui em cima não Relaxa Obrigado, Ubisoft Por me avisar Que quem tá jogando Que o Lionel tá jogando Rebel Six Olá Tudo bom, amigão Cara, eu não vejo ninguém Não, não, não Não, não O que que foi, cara? Eu taquei uma C4 aqui O cara tá aqui Ih, olha o cara com escudo, cara Tem que se agachar Tem que se agachar Tocar pelo chão Eu atirei no pé dos meus amigos Umas 30 vezes, cara Eu ajudei a matar ele Pelo menos Olha lá Que isso, cara A smoke voou pra ti aí Porque tu tá tossindo Foi basicamente isso Tá, vou de Ashe de novo Cara, eu não sei o que eu tô fazendo de Ashe Mas é legal jogar com ela Mano, é legal jogar com personagens femininos, cara Com certeza A gente sabe disso O Glass também é legal, cara Eu quero comprar o Glass Porque eu gosto de Sniper Eu não sei Nossa Traz um fonodiólogo aqui, por favor É Eu não sei jogar com ele Eu não sei jogar com nenhum, velho É, a gente não sabe jogar com ninguém, cara A gente é um bando de lixo Hashtag Central lixo No Rainbow Six Botaram o mute, cara Cara, eu tô perto do 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 Polydance Eles estão Eles estão com mute Eles estão com mute Eles estão com uma caveira ali Aí, ó Corre, White Corre Não dá, não dá Tentei dar um olé ali Caraca, mano Ela matou três drones O meu, o seu Desse cara aqui, ó Do Glass Caraca, o Glass Dá um olé Ah Glass Ele botou a cara ali, né Todos os drones foram destruídos Triste vida Triste, triste Eu vou seguir o time, cara Eu também, cara Eu não vou liderar nada, não Nem conheço o mapa Sem nem o que fazer Ó, os caras tão atirando Mas atira também Só pra dar um suporte É que a gente não sabe onde tá a bomba Essa é real Ali, a câmera Já vi uma câmera, né Não atirei nela, mas Record munição Ó, o pessoal tá subindo aqui Mas eu vou seguir você com o Glass Eu vou subir também Então vamos subir todo mundo Aqui, ó O verdadeiro Rainbow Six é assim Ó, tá reforçado aqui Vou explodir, ó Vai, vai, vai A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Não, o nosso amigo ali vai Vai Ih, a minha carga sofreu dano, velho Como? E aí, cara? Ela, ela, ela Tá com um raio lá dentro, velho Eu não sei por que ela não explodiu Eu não planto a outra, não Explodiu, agora vai explodir Agora vai Granada Calma, calma, drone Joga o drone primeiro Cara, mano Essa mira aqui é muito ruim Tá, e aí, tá limpo? Putz, tem Tem mais uma parede Ó, tem um cara ali, ó Tem um cara daquele lado? Tem um cara ali Porque ele destruiu meu drone Matei Boa Drone ativado Eu vou usar o meu drone aqui também Mano, tem mais uma parede reforçada Agora eu não tenho mais Ó, vou usar o drone aqui Ai, que droga Ó, cuidado que eles têm smoke O mute tá aqui Nossa senhora Como é que... Cara, perdi o drone Agora ficou tenso, cara Perdi o drone Já viu, cara? Sai, 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 sai Ai, não, 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 não Matei, matei, matei Tô voltando Vem cá Tô voltando Vem cá, vou levantar essa bunda gorda aí Delícia, cara Nossa senhora Cuidado Mano, que que é isso? Eu tô jogando bem essa rodada, mano Você tá carregando, cara Eu vou subir aqui Eu vou continuar aqui porque tá dando certo Os caras tão botando a cara e eu tô matando Não, aqui não dá pra... Pra entrar, né? Não Matei mais um Que isso, cara? Eu matei os três, cara Que isso? Eu vou dar um 5k aqui, será? Será, White? Nossa Eu tô voltando Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo Não, vai me matar Voga, velho Eu não matei ele Nossa, cara Não, não, não Mano, eu quase matei 4, velho Na mesma rodada Nem acredito Poxa, mano Nossa É que a minha mira é horrível Você vai ver no vídeo Minha mira... Essa mira, cara Padrão É um horror Boa Mas vencemos, cara Mas vencemos, vencemos VG Nossa, 3x0 Nossa, jogamos bem, velho Aí, galera Viu? Tamo melhorando, velho Progresso Progresso Nossa Progresso total, velho Total Quanto que eu fiquei? Eu fiquei 5x1, cara Boa, cara Eu só fiquei pior que o primeiro ali Porque ele deu mais uma assistência É isso? Ele deu duas assistências Sim Nossa Show de bola, velho Beleza, galera Vocês veem aí que a gente não tá mais tão noob assim Já deu pra dar uma melhorada aqui no Rainbow Six Então, deixa aquele like pra apoiar o canal Deixa aquele comentário, compartilha E ajuda a gente nos comentários Falando o que a gente tem que comprar O que a gente tem que fazer Como melhorar no Rainbow Six Siege Beleza? Galera, aqui foi o Artil Lion Muito obrigado pela sua atenção Pela sua paciência Por participar da Central E até mais De umと思います Que bom É muito bom Que bom É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Obrigado.